E da vizinha eu sei que arreglar O limite sendo o meu dia de sorte A galera para viajar E o ano em pé do sete na toque Vou ter pra aturar meu palidão E meu vidão da minha vida Vou botar com as ameias Eu vou botar uma foda Eu vou botar uma foda Eu vou Eu vou Eu vou botar uma foda Eu vou botar uma foda Eu que vou botar uma foda Eu vou botar de vida Eu vou botar pra derreter Daqui minha cara até de horário Daqui vou botar pra descer Eu vou botar de vida Eu vou botar pra derreter Nossa senhora Nossa senhora Nossa, matou o cara, pio O motorista é o artista Puta que pariu Cara feio